E aí, manos! Tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aqui no nosso jogo My Summer Car! Manos, episódio passado, né? Nós fugimos da polícia, tá? Só que agora eles vieram nos pegar. Pois é! Polícia bateu na nossa porta e tá batendo na nossa porta pra nos levar em cana. Porque eu disse que eu não ia mais pagar a multa e não paguei. Olha o que acontece, ó. Nós estamos lascados. É, já abri a porta, nojento. Ô, maravilha, hein? Bom, eu não sei o que acontece, mas vou tentar passar correndo. Fui! Aí, lascou. É, tomamos umas camassadas de pau e acordamos aqui na prisão. Galera, seis dias aqui. Não vai ser moleza, não. Cara, fica num lugar completamente isolado, tá ligado? Não dá nem pra saber onde fica essa prisão. Que maravilha, hein? Nós estamos ferrados. Bom, manos, vamos ter que esperar seis dias. Não tem muito o que fazer, mas pra vocês vai passar rapidinho, né? Que coisa bem boa. E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, tá? Vão se inscrevendo no canal aí. Preciso muito do apoio das inscrições de vocês. Fechou? Não deixa pra depois. Vai deixando aquele dedão no like aí. Preciso muito dos likes também pra dar engajamento no vídeo. Aciona o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, tá? Semana inteira vocês não ficam sem vídeo. Fechou? Muito importante, galera. Muito importante mesmo. Deixa um comentário aí. O comentário ajuda bastante a dar engajamento no vídeo, tá? E assistam o vídeo até o final aí, que isso ajuda também. Beleza? Bom, vamos esperar. Não tem muito o que fazer. E era isso. Bom, galera. Saímos da prisão. Estamos aqui na cidade. Estamos meio que ferrados. É porque a gente não tem veículo nenhum. Ah, não. A gente tem um veículo. A gente tem o nosso caminhão, né? Será que a lojinha já tá aberta? A lojinha tá fechada. Não sei nem que horas eu saí da prisão. E aí, folgado? É. Ah, é? Não, como é que é? Cadê o botão certo aqui? Ih, não era isso. Eu quero xingar. Eu não tenho relógio ainda. Ahá! Toma! Ahá, ahá, ahá. Toma! Toma! Idiota sem noção. Hehehe. Opa, e aí, tio? Ahá, ahá, ahá. Toma! Bande otário. É, galera. Saímos aqui. Infelizmente, o nosso barquinho não tá aqui na cidade. Porque se tivesse, a gente podia ir de barquinho, né? Ia ser bem melhor do que ir de caminhão. Mas beleza. Né? Vamos pegar o caminhão. Não tem muito o que fazer. Ah, o que eu tô fazendo? Posso cortar caminho? Eu tô a pé. Vamos pegar o nosso caminhão. Né? Voltar pra casa. Porque a gente tem as coisas pra fazer no nosso Satsuma, né? Pois é, o nosso Satsuma tá meio ferrado. A gente... O que que... A gente precisa fazer... Não vou dizer um monte de coisa assim, mas tem peças que a gente precisa trocar no nosso Satsuma. Por exemplo, a gente precisa trocar a junta do motor que tá queimando. Tá saindo muita fumaça, tá esquentando demais o motor porque tá injetando água no motor, né? Então estamos ficando sem água no radiador. Temos que trocar o óleo dele também, né? Temos que recolocar fluido de radiador nele. Acho que eu já vou trocar até a correia. A correia não. Acho que eu já vou trocar até o... A bomba de água dele. Porque eu tô com medo que essa bomba de água vai estragar já. Porque a gente andou com ele por muito tempo com o carro bem detonado. Né? Então tem esse detalhe. Vai ligar ou não vai? O caminhão é muito ruim de ignição. Além de ser ruim de ignição... É uma pedreira pra dirigir isso aqui. Ah! É uma pedreira das grandes pra dirigir. E o caminhão tá carregado de coisa ainda. Aquilo ali é da bateria? É da bateria. Não, aquilo não é da bateria. Pera aí. Bloqueio. Tá. Eixo de elevação. Tá. Limpadores não. Ignição. Luzes. Luz interior. Deixar isso aqui aceso. Tá. Tá. Essa bateria vai carregar. Mas enfim. O caminhão é pedreira. Ah, tá louco. Ele é bem ruim de dirigir. Ah, já começamos bem, hein? Tira o freio de mão e liga de novo. Marbaridade. O caminhão é muito ruim. Galera. O caminhão é uma naba. Ih, rapaz. Vamos, liga. Ah. É um caminhãozinho bem ruim de pilotar isso aqui. Ali. Fica todo esse tremendo, coitado. Não quer nem engatar a ré. Ninha, nossa. Engatou. Aí. Saiu o caminhão. Tá. Vamos arrancar na caixa baixa mesmo. E depois a gente vai pra... Pra outra, né? É melhor. Afinal de contas, o caminhãozinho tá pesado. Bom, pelo menos a gente tem um veículo que tá cheio de combustível pra voltar pra casa, né? Tem esse detalhe bom. Mas eu acho, na moral, galera, que o Temer também já devia estar aberto, né? Afinal de contas... Pô, a gente deve ter saído bem tarde da prisão, velho. A gente não saiu cedo, não. Nossa senhora, o caminhão... É pesado. Ah, tem um busão aqui, ó. Vai, eu acho que eu vou pegar o busão pra ir até lá, tá ligado? Acho que o busão é uma boa. Se eu conseguir pegar ele a tempo, na real, né? Vou pegar o busão. Puxa o freio de mão aí. Tá no neutro, desliga. Aí. É, galera. Eu vou tentar pegar o busão. Eu sei que é mais demorado ainda de busão. Mas, ah... Ah, fala sério, velho. Bem na hora. É... Busão encrenqueiro. Nos deixou na mão. E aqui não tá aberto ainda, né? É, as coisas não tão muito boas pra nós, né? Mas beleza. Vamos ter que ir de caminhão. Ah, fazer o quê? Vamos lá. Eu queria ter ido de ônibus. Porque aí o caminhão fica aqui na reserva pra gente quando precisar, né? Mas... Fazer o quê? Faz parte. Ninguém ativo. Vamos. Herbaridade. É um troço encrenqueiro isso aqui, hein? Ah, agora eu tô com o freio de mão puxado. Beleza. Vamos olhar na ré aqui, né? Vamos olhar na ré aqui, né? Aê. Ai, 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 ai. Não, ainda tô deslizando pro barranco. Nossa, como essas marchas engan... Ai! Pô, não quis me inspirar e ainda passa colado em mim, velho, é isso mesmo? Você não regula, né? Você não regula bem na cabeça. Inacreditável. Vamos botar na caixa alta. Vamos botar na caixa alta. E agora a gente tem que andar, né? Vamos embora daqui de uma vez. Que nós temos um monte de coisa pra fazer. Ainda bem que tomou com uma graninha boa. Então já é uma vantagem aí pra gente. Nossa, passou que veio, hein? Bom, pelo menos tem uma grana boa. Eu acho agora que o Temor já repôs também o estoque. Então a gente pode comprar mais garrafas pra vender aqui o Ju no futuro. Cara, a gente tá precisando vender aqui o Ju, meu. Que o Ju dá uma grana boa. A gente tem as entregas de madeira já pra fazer também, de novo. Dá uma outra grana boa. Então assim, dinheiro agora não vai faltar. A não ser que o carro dê um PT muito grande. Aí nós estamos bem ferrados. Mas eu acho que ele não vai dar PT nenhum. Acho que ele vai dar de boa. Quero comprar o Ricochete, que é o carro que tem aqui. Que é o mod. Quero comprar esse carro. Então assim, a gente precisa juntar uma graninha. Porque o carro custa em torno de uns 20 mil. Então a gente precisa juntar uma grana. Tem que trabalhar bastante pra gente conseguir fazer essa compra. Vambora, né? De volta à nossa casa. Vamos lá. Bom, manos. Chegamos, né? Vou deixar o nosso caminhão estacionado de ré aqui. Lembra que eu não vejo motivo pra deixar ele estacionado de frente aqui. Que só vai nos atrapalhar futuramente. Então vamos botar ali na ré. Aqui na saidinha mesmo, né? Que tem uma estradinha. E vai ficar de boa aqui. Pelo bom tempo, na ré. A gente já recebeu e fez o trabalho das fossas, né? Então. Ah, mas já tem um pedindo, né? Agora que eu lembrei. Ah, e falar nisso. Temos uma coisa não muito bacana aí pra fazer, né? Que é o cara solicitou que a gente jogasse merda. Opa, esqueci de desligar os farolos. Que a gente jogasse merda no negócio de... Cadê? Aí. No negócio de inspeção de veículos. Mas eu não vou fazer isso agora. Agora vai me preocupar com o nosso carro. Mas antes eu vou acabar com essa mosca. Ô, inferno. Essa mosca vive pra atrapalhar, né? Ah. Vem cá. Toma o banho aí. Ah, acaba com a sujeira. Nossa, como tá demorado acabar com a sujeira. Que isso, hein? Beleza, mosquito spray. Mosquito spray lá na garagem. Ô. Aí. Cadê o mosquito spray? Mosquito spray. Ah. Mosquito spray é o ouro. Agora que eu vi que o nosso carro tá com uma pequena maçã daqui. Hum. Não é legal, hein? Não é legal andar com o carro um pouco amassado. Não gosto. Mas ok. Nossa porta tá travada por causa da polícia. Deve ter bugado, mas beleza. Bom, galera. É o seguinte, né? Vamos começar a desmontar... Uma pequena parte do nosso motor aí. Temos bastante dinheiro. Temos seis... Seis mil, né? O ideal era já trocar também, né? A nossa bomba de água. Mas, sinceramente, eu vou deixar pra trocar a bomba de água depois. Porque, como eu disse pra vocês... Né? Eu quero comprar um carro novo. E ele não é barato. Ele é 20 conto. Então, eu preciso economizar um pouquinho de dinheiro, né? Porque 20 conto é 20 conto. Vamos ver qual é o tamanho da chave pra tirar isso aqui. Chave 7. Chave 7. Aê. Vamos tirar a chave 7. Tirar a chave 7 é bom, né? Falha não enganou. Hehe. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto